Conto um conto apresenta De Frank Neres O escaravelho em seu universo Narração Marcelo Fávaro A terra gira sobre o próprio eixo Se movendo ao redor do sol Que viaja pela galáxia Afastando do ponto de densidade infinita Lançada pelo universo Vagando a 850 km por segundo Através do cosmo Eu me mantenho agarrado A minha xícara de café Como quem segura um mastro de navio Numa tempestade Inerte nessa sala Com o olhar fixo Sentindo a atmosfera Densa como a gravidade De uma estrela de nêutrons O vapor quente Embaça meus óculos O café tem um leve sabor salgado Devido às lágrimas Que nele se dissiparam Meus sentidos são aflorados Como se toda a atração Que pulsiona o universo Corresse sobre as minhas veias Uma catástrofe interna Cada célula se agarra A outra tentando não sucumbir A esta força que se espante Queria levantar e sair Queria levantar e sair Mas sou pequeno E a liberdade do outro lado da porta Me apavora Um microcosmo de inferno Se aloja em mim Estou em declínio com minhas incertezas Me reagrupando em novos dilemas Numa constante eterna Há um escaravelho no chão De barriga para cima E sempre que vejo Penso em Mayakovsky Ele fez um poema Não fez? Não Eu acho que foi uma peça Na verdade Era percevejo de Mayakovsky Não escaravelho Inseto burro Numa luta contra a própria natureza Tentando se voltar A posição normal Recompor-se E seguir o seu caminho instintivo Fica ali mexendo as pernas Como quem caminha no ar Milhões de anos De evolução da espécie E não conseguiu aprender a se virar? Hã? Talvez seja o piso de cerâmica Que destoa da sua natureza Um território hostil Onde a aderência de suas patas E a sua forma côncava Não permitem que se firme E por isso tomba Tomba E espera Até que a providência se faça com a morte Ou uma força exterior o salve No seu espaço Ele é versátil Forte Consegue erguer muito mais Do que o seu próprio peso Contribui para o ecossistema Dei uma força a ele Que seguiu Mas no primeiro rejunte Caiu de novo Um ponto minúsculo Sujeito ao esmagamento Uma presa fácil De outros animais Sofrendo num habitat estranho Longe daquilo Que o torna natural Só um besouro De barriga para cima Que grita Num silêncio abafado Incapaz de um simples movimento Num lapso de prepotência Pensei em esmagá-lo Seria tão rápido Que sequer perceberia Talvez preferisse A morte súbita A uma luta Tão patética Mas como O Deus benevolente Que eu sou Que ele sequer sabe Da existência E o poder de decisão Sobre sua vidinha Frágil Apenas o coloco Na posição Para ele seguir adiante Talvez movido Por um desejo Inconscientemente perverso De vê-lo Fracassar de novo Penso se ele conhece A imensidão do cosmos E a sua relativa Insignificância Será que de algum modo Ele sabe Que sua composição É de gases Vindo do espaço Que pertence A um reino animal Com outras espécies Que toda a vastidão Ao seu redor É apenas um pedaço De algo muito maior Absurdamente grande Incompreensível Incompreensível Para ele Mas ínfimo E desvendado Para outras formas De vida Talvez Talvez ele acredite No Deus escaravelho Ou uma crença Que explique De maneira simples Aquilo que não se pode Entender E perecer E perecer Deitado no solo frio Seja uma forma De inferno Assim como ele Patino fixo No tempo De barriga Para cima Mesmo ciente Da relativa Insignificância Oscilando As minhas Crenças Na vã Esperança De que eu Esteja errado Que haja Algum propósito Uma missão Ou objetivo Que fez Gases nobres Se acumularem No ventre De uma fêmea Para me concebê-la Talvez Deva enaltecer O criador De todas As formas E rezar Para que Alguma alma Genuína Me vire De cabeça Para baixo Para que eu Possa tentar De novo Seguir Nesse Teitório Hostil Ou que Por ir Arrepentina Esta força Maior Que me assiste Perplexo Diante A minha Incapacidade De reverter A situação Me esmague Coloque Um fim A esta Agonia Insoça De uma vez Por todas Do livro Do esquecimento Frank Neres De Souza É assistente Social Formado Pela PUC De São Paulo Cresceu Em Francisco Morato Grande São Paulo Graduando em Direito Pela FMU Atualmente Trabalha na área Da cultura Com crianças E adolescentes Na zona Noroeste De São Paulo Participou Da antologia Melhores contistas Da editora Mágico de Oz Em 2013 E da coletânea Escritores Malditos Pela editora Iluminar Em 2016 E teve Alguns contos Publicados Em jornais Regionais E este O Do esquecimento É o seu primeiro livro Se você quiser Falar diretamente Com este escritor Solistar uma edição De seus livros Ou apenas Acompanhar O seu trabalho Mande um e-mail Este humilde Narrador Agradece Até a próxima